Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, me perdoem o barulho, a bateção aí, o martelo do vizinho tá comendo solto ali, é só ligar a câmera que parece que ele sabe que eu vou gravar, então, gente, já esperei aqui mais de meia hora e a bateção não para, então vou deixar ele batendo lá e eu vou continuar falando com vocês aqui, tá bom? Bom, meus amores, uns dias atrás eu falei pra vocês em um vídeo aqui do meu canal que se a gente batesse 100 mil inscritos até dia 15 de fevereiro, eu ia fazer uma tatuagem em homenagem a vocês aqui do YouTube, né? Bom, e por incrível que pareça, nós batemos a meta dois dias depois que eu gravei esse vídeo. Eu tinha algumas coisas pra falar pra vocês sobre esse dia que eu bati os 100 mil, o que aconteceu, algumas coisas me chatearam, mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, vou deixar pra quando chegar a placa do YouTube, eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu vou explicar pra vocês algumas coisas que a gente passa aqui no YouTube, né, que não é fácil, mas o vídeo de hoje é falando focado mesmo nas tatuagens, né? Como vocês puderam ler no título, eu fui fazer uma tatuagem e saí de lá com três tatuagens. E nesse dia, gente, que eu fui fazer a tatuagem, eu gravei tipo um vlog, sabe? Tipo, mostrando o meu dia em casa e indo fazer a tatuagem, que até esse dia eu fui de Uber, eu não fui de carro, achei que eu não ia achar uma vaga grande pra me parar, o carro foi de Uber, né? Aí gravei tudo pra vocês, fui com a minha mãe, com o meu filho, e aí, gente, o que aconteceu? Perdi essa parte do vídeo, tá? Então me perdoem, tô gravando agora pra vocês, em casa mesmo, após alguns dias de ter feito a tatuagem, tá bom? Bom, mas eu gravei alguns takes lá com a minha câmera, porque a parte que eu gravei com o celular foi a parte que eu perdi, tá? Então gravei alguns takes com a minha câmera, fazendo as tatuagens, e aí eu vou deixar de cada uma a tatuagem, vou deixar os takezinhos pra vocês acompanharem aí, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, vocês já viram aí os lugares, né, que eu fiz a tatuagem, os lugares do corpo, então vou falar pra vocês o porquê de cada tatuagem, né? Bom, então a primeira tatuagem que eu fiz foi o nome do meu filho, porque o nome do meu filho já estava marcado na minha cabeça, né, pra eu fazer o nome do meu filho já tinha muito tempo, antes mesmo de completar os 100 mil inscritos, só que eu estava tentando achar uma pessoa que fizesse tatuagem traço fino, que eu não queria desenho, assim, sabe, tipo desenhos grandes e tal, eu queria traço fininho, só a escrita mesmo do nome do meu filho, e eu não achava que, eu só achava os tatuadores normais, né, que tem os traços mais grossos, e alguns que eu via as letras não gostavam, entendeu? Então eu estava caçando alguém pra fazer o nome do meu filho. E aí, por coincidência, já conseguimos bater a meta, aí eu falei, eu vou fazer o nome do meu filho, e a homenagem ao canal, né, do YouTube, com a mesma pessoa. Então eu achei essa moça no Instagram, ela faz várias coisas, ela não faz só tatuagem, ela faz alongamento de cílios, design de sobrancelha, ela faz um monte de coisa, gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela pra vocês seguirem ela, tá? Mesmo que vocês não forem daqui da minha cidade de Vugosul, segue ela, gente, vale a pena, ela tem um trabalho muito lindo, eu nem sabia que ela era tatuadora, mas junto lá com o trabalho dela, eu vi alguns desenhos, eu perguntei, né, eu amei os desenhos que ela tinha feito, daí a gente marcou pra fazer, e ela é uma fofa, gente, eu amei, e eu tô pensando em fazer mais com ela, porque eu amei os traços e a letra, né, e a letra linda que ela cria pra você, ela não pega, tipo, da internet, não, ela faz a mão, ela escreve a mão, gente, meu, sério, isso é top, porque fica exclusivo, sabe? Não pega as letras, né, tipo, do Google lá e cola em você, é uma coisa exclusiva, eu amei, tanto que ela fez, no Matheus, ela fez de um jeito, e eu pedi pra ela, olha, tira essa perninha daqui e tal, essa perninha dali, e ela fez do jeitinho que eu queria, então, gente, sério, super recomendo, ela é maravilhosa, tá? E lembrando, gente, não foi parceria não, tá? Eu paguei a tatuagem pra ela, e ela me deu uma terceira tatuagem de brinde, que foi a do dedo, já já eu mostro pra vocês certinho, tá bom? Mas então, vamos começar, né, ficou uma primeira, porque eu tava falando, e parei, já cortei pra pular um assunto, que eu sou dessas, né? Mas enfim, gente, o nome do Matheus, ficou muito lindo, eu fiz aqui como vocês podem ver, agora já saiu toda a casquinha, como a letra é fininha, né, então às vezes ela precisa dar algum retoque, aí eu vou lá pra ela dar uma olhadinha daqui 20 dias. Então, ó, a do Matheus ficou assim, gente, eu não sei se pra vocês tá mostrando o nome ao contrário, mas vou deixar uma foto aí na tela pra vocês, do dia que eu fiz a tatuagem mesmo do Matheus, tá? Ficou assim, ficou muito lindo, muito perfeito. Bom, e a segunda tatuagem que a gente fez foi essa aqui do dedo, eu não quis fazer o nome dele, mas não tenho nada contra quem faz, tá, gente? Cada um, né, faz o que quer da vida, quis fazer essa homenagem mesmo, que eu achei mais bonitinho, então vai ficar aqui, esse coraçãozinho gravado pro resto da minha vida, que significa que o meu coração pertence à pessoa que eu casei, que é o meu marido Rodrigo, gente. E ele tá pensando em fazer o nome do Matheus, só que ele tá tentando achar alguém legal, né, que faz, só que ele é meio medroso, ele tá com medo de doer, né, o homem daquele tamanho, mas é assim mesmo, todo mundo tem meio tatuagem. Bom, e a terceira tatuagem foi em homenagem a vocês aqui do YouTube, que foi dos nossos 100 mil seguidores aqui, e essa daqui, gente, é a única tatuagem que eu vou ter que retocar mesmo, tá? Não sei se conseguem ver aí, mas tá escrito gratidão, e tem o símbolo do YouTube aqui, e um coraçãozinho, tá vendo? Eu achei muito fofa. Essa daqui, a gente tava numa posição que a tinta não tava descendo na maquininha dela, sabe? Depois, no finalzinho que ela foi me arrumar, e aí, eu percebi que daqui pra cá ficou mais forte, e daqui pra cá, que foi no começo, né, ficou mais fraco. Então essa aqui a gente vai retocar praticamente inteira, daqui 20 dias, tá bom, gente? Mas vou deixar uma foto pra vocês verem na tela de como que ela ficou assim, que a gente acabou de fazer. Ficou muito linda. Mesmo que eu tenha que retocar, gente, não tem problema algum, eu volto lá, e a gente retoca, e tá tudo certo. O bom é que o traço é bem fininho, mesmo que vai retocar, vai continuar fino, sabe? Bom, então essa foi a homenagem que eu fiz aqui pra vocês do YouTube, gente, vai ficar marcado o resto da minha vida. Gratidão imensa a todas vocês, gente, que me assistem aqui no canal. Então quando a placa de 100 mil inscritos chegar, eu vou gravar um vídeo pra vocês, e vou agradecer novamente, gente, porque sem vocês, gente, quem sou eu aqui no YouTube? Quem vai me assistir, né? Então, sério, eu tenho a agradecer a cada uma de vocês que me assiste novamente, não vou cansar de falar isso, obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus abençoe vocês imensamente, gente. Bom, só pra finalizar aqui o vídeo, adivinhem qual tatuagem que doeu mais. Adivinhem, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários, mas não vale ver, gente, não vale, tá? Eu quero ver que vocês são minhas amigas aí que me assistem, eu quero que vocês sejam sinceras, escreve aqui embaixo, qual tatuagem que vocês acham que doeu mais? A do dedo, a do Matheus, ou a do YouTube? Qual vocês acham que doeu mais, tá? Escreve aqui embaixo, eu vou aguardar aí uns 30 segundinhos pra vocês escreverem aqui, depois eu quero ver se vocês acertaram, tá bom? Vou aguardar, hein? Ai, mulher, escreve aí, tá esperando o quê? Quero ver a sua opinião, quero ver você interagir aqui comigo, porque vocês não, às vezes, não comentam, eu pergunto as coisas que não respondem, mulher, responde pra mim aí, viu? Já escreveu? Hum, tá, então, vou ler aqui, um por um, e vou responder vocês, tá bom? Bom, acho que já deu tempo de escrever, né? Mulher, o que doeu mais foi o dedo, acreditem que se quiser, eu acho que é porque, não tem muita carne, né? Então, caminhão, é o vizinho martelando, é caminhão, ô meu Deus do céu, tá difícil, tá difícil, vou dar no assunto, vou dar no assunto que o caminhão subiu, vou descer de novo, deixa eu correr pra falar. Então, gente, o dedo, não tem muita carne, né? É mais um corinho, e o ossinho, né? Acho que doeu mais por causa disso. Aí, aqui no braço, não doeu nada, no nome do Matheus, que tem bastante carminha aqui, né? E aqui, gente, até que doeu um pouquinho, mas foi nessa parte, acho que aqui, ó, do ombro, né? Que chega mais perto do osso, e aqui, um pouquinho também, mas bem menos, que o dedo, né? Ainda bem que foi rápido, Ainda bem que foi rapidinho, tem só um coraçãozinho, e tá tudo certo, né? Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou das minhas tatuagens, deixa um like, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho